O que é que ela tá arrancando? Aí Não, tô aqui em borja, sabe que eu vou ver isso? Aí tem gente que é O que é que ela tá arrancando? O que é que ela tá arrancando? O que é que ela tá arrancando? Só tá dando AMS alta? Que porra é essa? Agora Nunca foi Não tem essa cor da Smith aqui E hoje é o dia de jogo do Division Rock Livre pode descer pro ataque Vamos lá Vai tomar no cu da Smith, né? Valeu, boi Valeu, boi Muito perto, Vilani Não aumentou a vantagem no placar por detalhe Rafael Varane Trabalha com o De Jong Olha o Cafu Eles desperdiçam a posse Olha a bola enfiada E só o Skill mesmo, velho Ah, rapaz Esse aqui é o cara mesmo Tô jogando com esse Com esse cara mesmo Tô jogando quanto o Nine Skill, velho Sério? Aham 2x0p já Vamos ver se tá live Sério? Tem… 4x4r2m mesmo Está caminhão da lancha 4x4r2m mesmo 4x4r2m mesmo E aí 4x4r2m mesmo 4x4r2m mesmo 4x4r2m mesmo 4x4r2m mesmo 5x4r2m mesmo Para recomeçar o jogo 2x0 no placar Ril Ferdinand Roubada limpa Pra ficar com ela Sem falta Se levantar a cabeça Dá pra tocar Perdeu a bola Desperdiçou tudo Oh A marcação estava em cima A bola escapou Com espaço na ponta Pra Zidane jogar Olha o cruzamento Pra trás Para na marcação Tinha a direção do gol Desarme limpo Pra ficar com ela Sem falta Recupera a bola E não vem de garfo Que hoje é dia de sopa Ébapê Eusébio Rei Pelé Boa 2 a 1 GOOOOOOOL Falta 1 1 gol Para o empate Vai pegar fogo Foxes vai para cima Atrás do gol Do empate Recomeça o jogo Faz o corte Vai para o meio Tô meio Com mais Aí eu buguei contra ele Bezaça na cabeçada Oh Caio Defesa salvadora Porque a impressão É que essa bola ia entrar Zidane Lançou no meio Olha lá E a jogada vai Do nada Ao lugar algum Bola retomada Posse de bola é deles Desgraçada é boa né Tá não Toma aí o Zidane 3 a 2 Ai Cafu Sai sim não Boa Iaxin Hum Aparece bem a zaga Mata o ataque Não conseguem ficar com a bola dominada Penalte juiz Neymar Enfia a bola Atenção Olha o gol Boa 4 a 2 Para ele Hum Que golaço que eu fiz nele menino Bugador com o De Jong Fela da puta Um chute de rara felicidade Encheu o pé E pegou o goleiro desprevenido Vou mandar mensagem nele aqui Não Quatro a três horas aí O Xê aí Tem pô Tá Tá sem jogar aí Uhum O time dele eu conheço Muito bem Vamos nessa Segundo tempo 45 minutos finais Olha só O Fox está atrás do placar Vai perdendo Não O bullet Vem o ataque tentando encaixar a jogada Nossa Que golaço Marca de novo O hat-trick está na conta dele Manda por cima Quero ver Vamos para a cobrança do arremesso O 9-6-0 O 9-6-0 Baixar Deu bem a jogada Intercepta o passe Zizu Zizu Nossa Olha a chance Eu sei porque Essa roda de manhã Ele joga ela demais E olha o contra-ataque Tem espaço para jogar Defesa bagunçada Ai Feja Parece Uhum Esse vandá Que é muito mentiroso A dele é Deixa o cara passar primeiro Foi falta O árbitro deu a vantagem Vamos para o lance Está impedido esse cara aí 6x3 Ah tá Aí vai mesmo Tirei ele Não tem outro Parece ser bom né É esse vandá Que velho Por isso que eu tenho que trazer Esse corno de volta E o passe não chega A minha trivela É com ele mesmo Cansar o time O resto do time Foda-se Essa balzói aí É bom Vem Ah Capa nós também Oscilei demais Essa roda É mais enjoada Vem Olha Olha Para o CV Achei que era o Pelé Tudo preto Ah vai dentro do gol Ai viado Olha a chance De contra-ataque Neymar Neymar Verdeu Theo Tenta roubar a bola No ataque Eusébio Vai receber com espaço O Theo O Theo Tá morto Já Coitado Ah lá Deu certo ainda Aí também não Não esqueça Você quer fazer daí Não toca a porra Da bola Na cabeça dele Só ele buga Esse gol É bom demais Né Olha o Yashin Aham Já tinha tomado Já Tem falta Para nós também Não Né Ai Que você está chutando Doido Ai Dá no Neymar Viado Manda mensagem Deixa eu ver Vamos ver se eu respondi Boa no jogo Vou até gravar Esse jogo Tchau Tchau Tchau